Pois é, eu lembro que o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a reativação das redes sociais de deputados federais dessa legislatura, além do deputado federal eleito, Nicolas Serreira, que conversa com a gente sobre esse assunto. Mas, deputado, seja muito bem-vindo. Eu queria, inclusive, aproveitar a sua presença aqui de antemão. Agradeço a sua gentileza em atender ao nosso convite, para repercutir também esse discurso, essa fala de Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, achou importante ele ter quebrado o silêncio e também queria a sua avaliação sobre o conteúdo do que disse Jair Bolsonaro. Muito bem-vindo. Sim, boa noite a todos, boa noite aí aos ouvintes e telespectadores. Eu estava também bastante tempo, fui silenciado e agora tenho oportunidade também aqui de voltar e falar aqui, é muito bom para mim. E com relação aos comentários do presidente Bolsonaro, eu acho extremamente necessário ele comunicar com o povo, como ele mesmo disse, 40 dias que ele se silenciou e o silêncio não é nenhum pecado, o silêncio não é nenhum crime, pelo contrário, a própria Bíblia diz que até o tolo se faz sábio quando ele se cala. Então o presidente Bolsonaro ficou em silêncio, obviamente deixou aí os seus motivos, reconheceu alguns erros, que isso é muito interessante. A gente vê que de um outro lado eles são os perfeitos, querem trazer o paraíso aqui na Terra e são os semideuses. O presidente Bolsonaro deixou bem claro que ele é um ser humano como todos nós, que erra, que acerta, mas que acima de tudo está colocando o Brasil em primeiro lugar. A fala dele hoje não é nada diferente do que se vê nos bastidores. Eu estive com ele algumas semanas atrás ali em Brasília, no Palácio da Alvorada, e a conversa realmente em todo momento é Brasil. Eu até cheguei a postar ontem que eu nunca vi um presidente realmente se preocupar de coração, de forma genuína com o Brasil, como o presidente Bolsonaro. Então foi uma fala obviamente esperançosa, uma fala que coloca realmente aí os nossos ânimos de volta no jogo, porque realmente o que está acontecendo no Brasil é algo muito sério. E eu coloco aqui não somente para você que concorda comigo, porque se você concorda comigo, meu objetivo não é ganhar você. O meu objetivo realmente aqui é ganhar outras pessoas que estão sendo aí manipuladas, estão sendo colocadas como se elas fossem ganhar algo nessa falsa democracia, infelizmente, que a gente aí está vivendo. Então quando você vê um homem como o presidente Bolsonaro, que ainda é o presidente do Brasil, ser tão claro, ser tão comunicativo, e sendo tão sincero com sua base, isso deve ser colocado à prova. De um lado você tem uma pessoa que vive mentindo, dizendo que será a alma mais honesta do país, e fazendo nos bastidores, e até mesmo às claras, uma mentira absurda que é a vida dele, e do outro lado você tem um presidente que fala a verdade, está se colocando ali realmente uma pessoa que tem uma missão a cumprir, e que disse que ele atuou durante as quatro linhas, durante todo esse tempo, e que a vitória virá da mesma forma. Pois é, justamente sobre esse aspecto que o senhor ou você traz aqui para o programa, em relação à esperança, os nossos comentaristas falaram também de uma certa dubiedade, ou até uma certa imprecisão no discurso, porque muitas vezes os manifestantes queriam que ele fosse objetivo, direto, chegasse com a receita de bolo. Ó, a partir de amanhã faremos isso, isso e aquilo. Ele disse que, ele enalteceu, elogiou muito o trabalho das Forças Armadas, disse que elas garantem o respeito à Constituição, e afirmou que tudo vai dar certo no momento oportuno. Em um outro momento ele também disse que quem decide o futuro do Brasil, são as pessoas, é a população, são aqueles apoiadores. Quem decide o futuro das Forças Armadas e também do Congresso Nacional, são as pessoas, são os brasileiros. Que pistas o presidente da República acabou dando? Que leitura é possível fazer? O senhor desconfia de alguma coisa? Olha, eu não sou favorável a ficar decifrando enigmas, como eu vi aí, nesse tempo, várias pessoas fazendo nas redes sociais, inclusive muitas querendo simplesmente ganharem aí algum like ou algum tipo de crescimento na rede social. Eu acho isso muito desonesto, já que são pessoas, são trabalhadores, pessoas de coração aberto, patriotas, que realmente, muitas das vezes estão ali gastando seu tempo, seu dinheiro, para poder lutar por um país diferente e melhor do que, acredito que há de vir aí com o governo de esquerda. Então, a fala do presidente não é enigmática, não é nada para ser decifrado, é pelo contrário, ele foi bastante claro, com relação principalmente às críticas. Eu vejo que muitas pessoas querem algo imediato, querem alterar até mesmo a própria realidade, somente num estralo de dedos. Então, ele disse o seguinte, e eu quero deixar aqui claro, que foi uma fala muito importante dele, olha, é só critica quando tiver 100% de certeza. Ainda não se tem ainda uma atitude concreta e nenhuma omissão também concreta. Então, você não tem ainda algo a se avaliar. Aquilo que a gente pode, de fato, aguardar é que, se não tiver aí nenhuma atitude sendo tomada até a diplomação do Lula ou até 31 de dezembro, de fato, pelo que eu entendi, o presidente Bolsonaro deixou para as pessoas fazerem o seu próprio julgamento. Até lá, até não tiver nada concreto, que se façam aí realmente a união, não uma união que seja uma união sendo as cegas com quem está do seu lado, com as críticas, com os erros e com os acertos do presidente da República. Mas eu acredito que a gente, como a gente está num momento muito importante agora, da história brasileira, onde a direita, há 10 anos atrás, era inexistente. Você tinha um ou outro falando a respeito do que estava acontecendo no Brasil, como, por exemplo, Mário Ferreira dos Santos, próprio professor Olavo de Carvalho e alguns outros que tinham já um cenário, uma leitura do que estava acontecendo com o Brasil. Nós não tínhamos uma direita. Eu lembro quando o Bolsonaro tinha 3% de intenções de voto, nós íamos com a camisa do Bolsonaro para as manifestações e nós éramos taxados como loucos. Esse cara nunca vai ganhar a presidência. E ganhou. Então, eu vejo que agora realmente é o momento da gente se unir, deixar a ego, vaidade de lado, não querer tomar aí as pautas como monopolistas, as soluções. Eu disse primeiro, eu avisei, nem que seja para o lado positivo ou para o negativo. Basicamente, acredito que cada um de nós tem que fazer um papel tanto material quanto espiritual, que é o que eu estou fazendo. Além, obviamente, de ir à Brasília, de conversar com os deputados, estive conversando também com o presidente da Câmara, conversei com o presidente Bolsonaro, tenho feito aquilo na medida do possível, até mesmo porque o jogo é muito complexo e muito sujo e demorou muito tempo para a esquerda ter o que ela tem hoje, que é basicamente ter todo um Estado, todo um sistema em suas mãos. Então, em 1917, a Revolução Russa, eles matavam entre si para poder tomar o poder. A direita não faz isso, mas ainda tem esses jogos de ataque a um, ataque a outro e acredito que é momento agora realmente da gente se unir e saber que deixar aí as críticas e demais brigas ou internas ou quando for críticas mesmo de verdade, fazer de uma maneira bem acertada, porque o outro lado ganha a cada momento que a gente se enfraqueça. Deputado federal eleito, Nicolás Serreira, o mais votado do Brasil em 2022. Eu vou chamar também para a nossa conversa, Roberto Mota, o nosso comentarista, diretamente do Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo. Vou pedir, por gentileza, sua análise, sua avaliação acerca da manifestação de Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada e, por fim, sua pergunta, sua questão ao deputado Nicolás Ferreira. Boa tarde, Daniel. Boa tarde à nossa querida audiência, aos meus colegas de bancada, ao deputado. Foi uma fala sóbria, foi uma fala contida, foi uma fala na medida certa. Eu concordo com a avaliação do deputado. Algumas mensagens muito importantes na fala do presidente. As Forças Armadas estão unidas do lado do povo. E muitas vezes as pessoas escutam informações. Eu mesmo já comentei sobre isso várias vezes. As pessoas recebem mensagem, recebem um vídeo, um artigo não sei de onde. E aí, pelo cansaço, pela angústia, pela aflição do momento, transformam aquilo ali numa coisa que não é. O presidente disse muito claramente, nada está perdido, ponto final, é somente com a morte. Eu também já falei sobre isso várias vezes. Pessoas que passam da euforia completa, do está tudo resolvido, amanhã o problema acabou, para o extremo oposto, que é nada, tem mais jeito, o mundo vai acabar, é melhor a gente ir embora. Muito importante o presidente ter dito, a vitória será nas quatro linhas da Constituição, e nós vamos vencer. É muito importante essa convicção. A mensagem dele também, vamos nos unir, chega de críticas vazias, vamos buscar alternativas e tudo dará certo no momento oportuno. A minha pergunta para o deputado é... Deputado, boa tarde. O senhor é um fenômeno eleitoral, um milhão e quatrocentos e setenta mil votos, se eu não me engano. E pela sua idade, representa, o senhor representa a esperança de que a defesa da liberdade e a defesa dos direitos fundamentais tenha continuidade nesse país. Porque é uma luta longa. É uma luta que não acaba nunca. Porque os inimigos da liberdade, eles sempre estarão presentes tentando vender o produto ideológico adulterado deles. E eles jogam sujo. E o senhor tem razão. É uma luta espiritual. Quando nós nos deixamos contaminar pelo ódio, pelo ressentimento, pelo rancor do outro lado, a gente se torna igual ao inimigo. E aí, sim, a derrota é muito provável. Agora, eu encontro, deputado, todos os dias, pessoas nas ruas. Agora mesmo, eu estava voltando para casa, encontrei duas pessoas diferentes, as pessoas me param, me olham nos olhos, falam comigo, muito comovidas, algumas até desesperadas. E elas me perguntam, o que é que a gente faz agora, Roberto? E aí, eu queria pedir a sua mensagem para essas pessoas. Obrigado, Roberto. Boa tarde, mais uma vez. Para as pessoas que estão aí, realmente, querendo que algo aconteça, estão esperançosas, estão orando. Eu sei que, inclusive, muitos cristãos estão dessa maneira. pessoas estão aí, jejuando, orando pela sua nação. E eu acredito que uma coisa mais importante, inclusive, ouvir do próprio presidente, é a gente manter a esperança, não somente em nós, a nossa força, mas em Deus. Acredito que os olhos do senhor não estão fechados para aquilo que está acontecendo. Eu não sou diferente, também, de nenhum dos outros demais. Eu também tenho as minhas angústias, as minhas tristezas, os meus desesperos, realmente, de olhar e, muitas das vezes, sentir impotente, porque a gente entra para uma guerra, sabendo que é um sacrifício muito grande. Não é um privilégio nenhum meu ter aí um milhão e 492 mil votos. Pelo contrário, é uma renúncia muito grande. Então, cada um tem a sua renúncia, cada um tem o seu sacrifício. Saiba, você que está me escutando aí, que o seu sacrifício, ele não é em vão. O seu sacrifício não é em vão, porque na nossa vida, tanto na política, quanto em qualquer trabalho que você exerça, saiba que existe uma lei que ainda o STF não revogou aqui no nosso país, que é a lei da semeadura. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Então, se você está plantando honestidade, se você está plantando trabalho, se você está plantando aí, realmente, algo para dar frutos, não para você somente, mas para os seus filhos, quando você olha seus netos, a sua família, pode ter certeza que você vai colher isso. Ou nessa terra, ou na próxima vida, aí que teremos na eternidade. Então, o que eu peço é que você realmente se apegue ao Senhor. Algumas dessas palavras que eu estou dizendo aqui, eu falei também para algumas outras pessoas, principalmente para o presidente Bolsonaro, de que quando você já não tem mais para onde ir, realmente, a gente tem que olhar para cima. Eu não falo disso aqui uma frase vazia, porque, como disse, eu esqueci o filósofo, mas ele diz, olha, orar é para os fracos, e por isso que eu oro. Então, eu não tenho nenhuma fórmula mágica, eu não tenho nenhum direcionamento mirabolante, a não ser realmente que a gente ore e coloque a nossa fé em ação. Ou seja, é orar, mas também, a partir do momento que tiver algo claro para poder agir, que a gente tenha coragem para poder tomar uma decisão melhor para o nosso país. É isso que eu deixo para cada um de vocês, é isso que eu mesmo estou fazendo. Não vou requerer nada para vocês que eu mesmo não esteja fazendo. Deputado federal eleito, Nicolas Serreira, Partido Liberal do Estado de Minas Gerais. Agora, Paulo Figueiredo, devidamente reconectado aqui ao programa Os Pingos nos Is. Paulo, vou pedir por gentileza para você concluir ou elaborar o seu raciocínio sobre o discurso de Jair Bolsonaro e, ao final, pode formular uma pergunta para o deputado federal eleito, o Nicolas Serreira. Com você, Paulo. Vamos ver se agora eu consigo, né? Primeiro, eu estou feliz de ver o Nicolas porque ele estava sumido, o Alexandre de Moraes jogou ele no calabouço virtual aí por não sei quantos dias. Então, eu tinha o privilégio ainda de falar com ele, mas ele estava sumido do mundo, né? Porque hoje em dia o equivalente a você sumir com um sujeito, você jogar ele num calabouço, é você retirar as redes sociais, ainda mais de um parlamentar com um milhão e meio quase de votos, o parlamentar mais votado do Brasil. Então, eu fico muito feliz de ver o meu querido Nicolas aqui. A respeito do que eu estava comentando sobre a fala do presidente, é que a ida para o Alvorada foi muito oportuna. Muito oportuna por quê? Porque se você acha que o presidente estava, não importa o que você pense sobre o presidente, porque ele tem razão, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. E um dos motivos para ninguém saber o que está acontecendo, é que ele não falava nada. E aí eu vou ser absolutamente franco aqui, não dá para concordar com ele. A frase dele agora, essa fala dele, foi muito oportuna, muito feliz. E poderia sim ter sido feita antes. Poderia ter sido feita antes. Ele diz que se ele falasse antes, qualquer fala dele seria deturpada. Primeiro que já é deturpada há quatro anos. Segundo, que o silêncio dele também foi deturpado. Então, uma fala dessas, nessa direção, com o conteúdo que teve hoje, que eu achei que foi muito feliz, foi muito boa. Então, se você, a ida para o Alvorada aqui, as pessoas continuam indo para o Alvorada, é importante dizer isso, ela serve, não importa qual seja o cenário. Se você acha que o presidente está se sentindo meio sem ação, que ele acha que não tem como agir, que ele está pensando nas consequências, ela serve como cobrança. Serve como cobrança do nosso líder, líder do país. Se você acha que o presidente está indeciso, que está assim, pô, estou vendo se vale a pena, se não vale a pena, também serve para você mostrar de onde está o lado do povo. E se você acha que o presidente é um mito, que tem um plano fantástico, tic-tac, que vai ser resolvido, tudo vai ser resolvido a qualquer momento, você está respaldando. Então, não importa o que aconteça, é bom que as pessoas estejam no alvorada, eu sempre disse que esse é um movimento de baixo para cima, ele é um movimento que não está sendo liderado pelo presidente, até poderia, ele poderia ter um papel mais forte, mas ele está saindo do povo, repare que bonito isso, o povo comove as tropas, que comove os comandos, e o presidente sendo comovido também junto, no final da cadeia. Então, é muito bonito, eu acho bacana, acho, nesse momento de Brasil, onde nós, vamos lá, somos eliminados da Copa do Mundo e no mesmo dia, o povo vestido a camisa do Brasil mostra a sua ação onde realmente importa, né? E a fala do presidente, e o que emenda na minha pergunta para o Nicolas, é que a fala do presidente tem uma força muito grande de reativar o engajamento popular na minha visão. Eu queria saber a opinião dele a esse respeito, porque ele convoca as pessoas a voltarem às ruas, então até aqueles que já estavam com o discurso, para usar o termo do presidente aqui, já meio brocha, aquela história de que já era, etc, muitos desses com a fala do presidente voltam a ter esperança. Além disso, o presidente sai das cordas, ele mostra que existe, ele mostra tanto para o poder de fato, e ele cita muito as forças armadas, e faz questão dizer que ele é o comandante em chefe das forças armadas, o líder supremo das forças armadas, mas ele também dá um recado para a classe política, né? Ele faz a fala dele sobre as forças armadas serem o último obstáculo contra o socialismo, dizer que elas são unidas, são leais ao nosso povo, estão respeitando a constituição, são responsáveis pela nossa liberdade, isso não é por um acaso. A ideia do presidente de que a desistência é só com a morte, também não é por um acaso. eu acho que até você tem duas interpretações possíveis, uma das interpretações é que o presidente está dizendo que ainda há caminho para fazer alguma coisa para impedir a chegada do Lula ao poder, a impedir a consolidação dessa desgraça que foi o processo eleitoral brasileiro e a das violações de liberdade que estão acontecendo, essa é uma interpretação. Há quem tenha entendido também que essa foi uma... que ele está jogando isso para 2026. Olha, nós vamos vencer do jeito certo, vamos vencer nas quatro linhas, na hora certa, ou seja, talvez a hora não seja agora. E eu vi essas duas interpretações na internet. Nicolas, mais uma vez, muito bom te ver por aqui, meu querido. Primeiro lugar, você acha que essas manifestações reativam, reacendem e inflamam a população para ela se manifestar de forma pacífica, mas voltar a se engajar? Isso é uma primeira parte da pergunta. E a segunda parte é qual das duas interpretações pareceu mais provável a você? De que o presidente está falando de uma solução até o primeiro de janeiro ou que o presidente está falando de uma solução de oposição para o futuro? Boa noite, Paulo. É bom revê-lo aqui também. Obrigado pela pergunta. Então, olha o dilema que eu fico aqui. Inclusive, já pegando no próximo gancho dos próximos temas que nós vamos falar aqui, a gente sabe que o Alexandre de Moraes liberou parcialmente as minhas contas, somente o Twitter, Facebook e Instagram continuam bloqueados e tudo por conta da questão eleitoral que nós estamos vivendo. Então, qualquer ataque à justiça eleitoral ou ao Estado Democrático de Direito, eu posso ser multado em 20 mil reais. Então, basicamente, fica muito subjetivo. Eu não sei realmente até que ponto eu posso falar. E isso, eu acredito que isso precisa acabar. Você concordando comigo ou não, você gostando ou não do meu trabalho, você tem que compreender que um parlamentar tem talvez um receio, ficar no dilema de como responder a uma pergunta é porque a gente já não está nos melhores cenários da nossa democracia. Então, sim, reativa as pessoas, isso é uma mera constatação da realidade. Acredito que essa fala do presidente, sim, ele reanima os ânimos das pessoas que já estão aí há bastante tempo nas ruas. E a interpretação com relação se essa fala é para agora ou para 2026, eu acredito que ainda seja para este momento agora. Eu não acredito que em 2026 a gente realmente tenha condição pelo tudo da maneira como está andando, a gente ainda tem democracia. Vou jogar aqui bem, é claro, com todos vocês aqui que estão me ouvindo. Há, inclusive, uma Aide contra mim, contra Magno Malta, Eduardo Bolsonaro e alguns outros parlamentares para poder caçar os nossos mandatos. Então, não acredito realmente que o Lula tomando a posse, tomando aí o poder da presidência, a gente consiga ter uma democracia plena no nosso país porque a gente já não está vivendo isso. Repito aqui o que está acontecendo. Estou sob uma tornozeleira virtual, né? Ou eu falo aquilo que agrada o TSE ou se não eu tomo uma multa de 20 mil reais e também as minhas redes sociais não são devolvidas na totalidade, são devolvidas parcial. É a liberdade fracionada e a tornozeleira virtual. É essa maneira que nós estamos vivendo agora. então, me atenho aqui a responder até aqui essa resposta. Caso contrário, eu não vou ter caixa para pagar aí todas as multas que sofrerei aí do Alexandre de Moraes.